O SEBRAE, enquanto entidade, ele não pode atender diretamente a grandes empresas, né? Nosso estatuto não permite isso. Porém, nós podemos atender indiretamente. Como funciona isso? Basicamente, nós identificamos com a grande empresa quais são os problemas, as dificuldades que ela enfrenta com pequenos fornecedores da sua cadeia de valor, e trabalhamos com esses pequenos fornecedores para que eles possam fazer entregas com grande quantidade, com grande valor, que é a grande dificuldade que essas pequenas empresas enfrentam, né? E é importante dizer que nós já temos um grande case, que é com a empresa ITB, né? Indústria de Transformadores de Birigui. É uma empresa que tinha várias dificuldades com a sua cadeia de fornecedores. Algumas eles já atendiam com treinamentos internos, e outras nós passamos a atender, principalmente a parte de gestão, e também numa dificuldade específica, que é a ISO 9001. Com esse projeto da cadeia de valores, temos um apoiado, assim, com uma ênfase maior, porque percebemos que isso vem desenvolvendo as empresas pequenas e também as pessoas das empresas que temos evoluído dentro dessa cadeia de valores. A gente já tinha um projeto, né? Que a gente estava fazendo o treinamento sistêmico da nossa cadeia de valor. Como a gente tinha esse know-how, a gente começou a treinar para eles começarem a atender essa vertente da nossa mensuração, né? Então o Sebrae veio com essa vertente. A gente teve esse treinamento em outras áreas que a gente não tinha know-how para falar. Isso ajudou muito. O pessoal se especializou muito mais. E a gente começou a perceber que eles precisavam de uma assessoria mais especializada. E aí surgiu a parceria com o Sebrae, e que trouxe aí todas as características técnicas da ISO 9001, que é sobre qualidade. E com isso resultou-se em uma série de positividades aqui dentro da empresa. Hoje eles conseguem atender nós enquanto especificidade técnica. A ficha técnica deles melhorou muito. Quando eles respondem as não conformidades que eles não sabiam responder, hoje eles já estão conseguindo. Então está em um processo de melhoria. E nós acreditamos muito nessa parceria de extrema importância para nós e para os nossos fornecedores. Nós estamos, assim, dedicando melhor a essas ações, para uma melhoria do contexto mesmo da empresa. Agora está transformando, a gente está começando a enxergar a empresa como uma organização. Uma melhoria e um comprometimento em cada contexto da empresa. Nesse projeto, nós estamos atendendo uma necessidade da grande empresa, que é preparar os seus fornecedores de pequeno porte. E, obviamente, como consequência, atendendo a pequena empresa. Nós estamos preparando ela para atender uma empresa específica, mas que, com certeza, isso servirá para atender vários outros clientes que possam surgir.